Chegamos aqui no corredor, olha só quantas opções pra gente, meu Deus Atum, de saquinha assim, tá ligado? De ranch ainda Light tuna, ai, que diferente, caralho, assim, não, tá um de 62, aí não ajusta o elogio na prova Essa aqui é a sardinha, ela tem um pedacinho do peixe aqui, barrigada, eu acho É, vou tirar a barrigada, né, vou tirar a barrigada, porque barrigada não funciona não Horrível E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mastiga Sim, voltamos com o canal, com tudo agora, rapaziada, aqui em Orlando tá meio fresquinho, rapaziada Qualquer tal o blusinho de moletom, acabei de chegar do Brasil, desculpa aí, foi um mês de transição Pra final de ano, vocês estão ligados, né, vocês ficam viajando e tudo também Então eu dei uma pausa no canal Mastiga, mas agora a gente vai voltar com três vídeos semanais Então tem vídeo hoje, quarta e sexta, então não esquece não, se você é novo, tá chegando agora Se inscreva aqui nesse canal, nós mostramos o lado mais pobre dos Estados Unidos, o lado acessível E nós compramos, tudo que é de mais barato, experimentamos, coisas caras também a gente experimenta Então tenho certeza que vocês vão amar Voltamos pro Walmart, e hoje eu vou experimentar, sabe o que? Sardinha, atum, os mais baratos aqui Eu sei que é muito caro no Brasil, né, acabei de vir daí Então eu vi que a sardinha e atum é muito caro, seis, sete contos, uma latinha Eu vou mostrar pra vocês o preço e vamos experimentar pra ver se presta Estamos juntos demais, dê do like, bora pro vídeo Chegamos aqui no corredor, olha só quantas opções pra gente, meu Deus Tem muita opção, selo Július, barato, olha, 92 centavos Rapaz, sei por onde começar, quero começar por isso aqui já Ranch, nossa, que delícia, velho, que diferente, 92 centavos Olha que legal, que bizarro, mano Atum, de saquinho assim, tá ligado? De ranch ainda, com aquele morinho meio branco, sabe? Vamos experimentar Olha quanto sabor, cara Vou espetar esse, um dólar Olha que diferente Vamos espetar esse Olha aqui, tem uns negocinho aqui em cima, ainda não sei o que que é Chiporo Light tuna Ah, diferente, cara Não, estão em 62, isso aí não é selo Július na prova Tem que ser mais barato, tem que ser 98 Olha, smoke Salmão Ah, vou levar salmão defumado Olha isso O que mais tem de baratinho, selo Július Selo Július, tá rodando Vamos ver o que tem de barato Não tem uns bagulho diferentes, ó, ter iac, ó Já vem arroz, ó Olha que legal, cara, o arroz Aí você pega um negocinho e mistura embaixo Uma refeição Olha ele, mano, de chili Com pimenta Ah, vou levar também Outro apimentado também Vou levar Ó Temos um Temos dois Temos três Temos quatro Temos cinco Temos seis Quero mais Deixa eu ver aqui, rapaziada Latinha de atum, né Ah, tem as sardinhas também, cara Olha, tem sardinha de um dólar Essa aqui é sardinha de um dólar Eu vou levar Essa aqui é um e doze Mas eu vou levar também pra experimentar O que é mais? O que tem de mais barato aqui, rapaziada Deixa eu ver, oitenta e oito centavos Opa, vou levar Outras marcas também, ó Vou levar Olha aqui Tá ficando bonito nosso carrinho, rapaziada E aqui a gente tem a de um dólar Latinha E a de setenta e dois centavos Vou comprar as duas Porque as duas tá dentro do coisa Tem mais uma aqui também Olha lá Não, essa aqui é o mesmo sabor Já peguei no saquinho Que é a mesma coisa Só que isso aqui é latinha Acho que é isso Deixa eu ver O que tem mais aqui Um e setenta e oito Tá vendo que é baratinho, rapaziada Setenta e centavos a latinha, mano Em um dólar Tá vendo, ó Um e setenta e oito Mas tem outras coisas também Que dá pra outro vídeo Senão a gente vai ficar mastigando atum Até o tempo todo Depois eu vou peidar E cagar, tô ferrado Ó Tem umas sardinhas diferentes Um e cinquenta e quatro Essa aqui é grandona Olha lá Tá vendo? Pô na salada Essa aqui geralmente eles colocam em salada Então acho que é isso Bora pra casa Experimentar pra ver se é bom Outro dia eu vou fazer aqui pra vocês Porque tem frango Carne enlatada Tudo de baratinho também A salsichinha Tá vendo? Oitenta e quatro Oitenta e quatro centavos Cinquenta e seis centavos Sessenta centavos Então no próximo Mastiga Eu faço pra vocês, tá? Eu queria experimentar os mais baratos Dessa parte aqui de atum Essas coisas que é caro no brasa Chegamos na Peisins Que saudade de vocês Seguinte Olha quanta coisa maravilhosa Gente, eu não sei se eu tô com mais saudade De vocês Né? Do canal Canal Mastiga Ou de comer essas comilanças mais baratas Aqui dos Estados Unidos Então Sem perca de tempo Vamos começar a experimentar, né rapaziada? A primeira que a gente vai experimentar Essa sardinha aqui, ó De Louisiana Tá falando que é hot sauce Então eu acredito que ela é apimentada, tá bom? Olha só, pessoal Ela tem Não consigo nem ler a tabelinha de caloria dela, nada Mas ela é de Louisiana Olha aqui que legal Então Olha aqui Pertinho pra vocês Vamos ver se é Fácil de abrir Tudo aqui nos Estados Unidos é mais difícil de abrir Olha Que bonita a sardinha, cara Dizem que é no molho hot, né? Então eu vou pegar aqui Uma colherzinha Para experimentar Uma colherzinha, não um garfo Vamos experimentar essa sardinha aqui Eu sou uma pessoa, rapaziada Que gosto bastante de sardinha Gostava, né? E lá no Brasil tem aquela famosa sardinha coqueiro Que não é ruim, não É boa Essa aqui é a sardinha Ah, ela tem um peito assim no peixe aqui, ó Barrigada, eu acho É, vamos tirar a barrigada, né? Vamos tirar a barrigada Porque Barrigada não funciona, não Olha só Tá vendo só? Olha bem de pertinho aqui como é que é a sardinha Ó Agora vamos provar E vamos dar as notas Sardinha Cheiro Bom Pimentada, rapaziada Tá pegando fogo, bicho Uh, rapaziada do céu Delícia Mas para quem gosta de pimenta Por esse bac aqui Devia ter falado Não era que era hot salsa Devia ter falado que é spice mesmo Aqui tá falando só hot Mas mesmo assim Ela tem um sabor gostoso Mas é muito Vou dar sete Nota sete Agora vamos para essa daqui, ó Vamos para mais uma de Ralapenho Eles falam Japelano Já Se você ainda vai estar escrito Japelano Mas não, rapaziada Isso aqui é um jalapenho Que ela pimenta Principalmente na Guatemala No México Eles gostam muito disso Ela possui 80 calorias 45 miligramas de colesterol Ou o sódio vem comendo em 400 miligramas E tem 3 gramas de carboidrato Olha só Isso aqui é muito comum Para você Aqui eles comem muito isso Pega aquelas bolachinhas redondas de sal E você coloca E tem alguma coisa aqui, ó Que eu queria saber O que é isso Que vem Ah, que legal Uma colherzinha, cara Olha que bacaninha Nossa Colherzinha Ah, para comer desse jeito mesmo Então vamos abrir aqui, ó Para a gente ver Como é que é Por dentro do bagulho Nossa, cara As embalagens aqui nos Estados Unidos É difícil de abrir Difícil de nada Abrir na facinha Então vamos lá, rapaziada Olha como é que é a textura Está vendo? Ó Atum mesmo Isso aqui é atum De jalapeno De pimenta Vamos ver Não é tão forte Que nem que lá Porque era para ser Mas essa daqui Eu acho que ela Tem um tempero Que eu não gostei muito Que é tipo muito vinagre Sabe? Vou até comer isso Um pouquinho, ó Acho que eu vou na mesma nota Nota, nota 7 Saborosa Mas Vamos devagar Tirei um pouquinho de água Aqui, né? Vamos agora Essa daqui, ó Beach Clift Olha só Fish Steaks Está vendo? Isso aqui é uma carne de peixe Vamos ver aqui Essa sardinha aqui Baratinha Olha que diferente Ué? Que diferente Olha isso, gente Olha isso São costas Parece costas de salmão Nossa, que esquisito, rapaziada Olha que diferente Olha que diferente Vamos experimentar, então, né? Estamos aqui para isso, né? Canal mastiga, né? Oh, meu Deus do céu Rapaziada Vamos experimentar Horrível Gostei não, rapaziada Uma pimenta lascada Meu Deus do céu, cara De Louisiana também, tá? Rapaziada Tá gostando? Você gosta desse canal Nós experimentando coisas baratas? Carga o dedo no like Deixa o comentário aí O que é que você quer Que o digão mastiga no próximo vídeo É você que decide Não esquece, não É de graça Não vai custar nada Não vai custar nem 3 segundos do seu tempo Rapazi Vamos de salmão? 70 calorias 25 miligramas de colesterol 310 miligramas de sódio E carboidrato 1 grama, tá bom? 70 calorias 70 calorias aqui, ó A cada 71 grama É mesmo? Ela tem 71 grama Então ela tem 70 calorias Tudo isso aqui Acertou Vamos abrir Vamos ver o salmão pink Olha lá Smoked pink salmon Olha isso aqui Bom, adorei Por uma nota 9 Realmente você sente o gosto Que é defumado Você sente o gosto do salmão Nota 9 Só não dei 10 Porque faltou um tchanzinho Quero dar 9 Dá 9 Vou nesse aqui agora, rapaz Spice Thai Chili Meu Deus do céu Também tem a colherzinha aqui em cima Então pode ver que tem dois destaques aqui Tá vendo? Um pra colherzinha Ó Você destaca aqui a colherzinha E você pega a colherzinha E o outro você vai destacar Esse aqui tem 80 calorias 260 miligramas de sódio 20 miligramas de colesterol E é isso aí Vamos abrir Meu Deus do céu Olha a cor Vamos ver Rapazinhos Que é bom que eu comprei uma bolachinha Olha rapaziada Até que não é ruim Eu esperava uma coisa muito ruim dessa aqui Vou dar nota 9 Vou dar nota 9 Porque eu esperava algo ruim E é super bom Nossa Que é uma delicinha Sente o gosto de alho E não é forte Muito boa Gostei Vamos de latinha de atum Essa aqui é uma latinha light De atum A gente chama de tuna aqui né Então é classificado como tuna Vamos pegar Vamos abrir a latinha Com esse meu abridorzinho Vagabundo Essa aqui é a nossa gelatinha de atum O preço vocês já viram Olha que bonito Deixa eu ver Esse aqui é em É em óleo tá Óleo vegetal Ó Tá bem bonito Nota 10 Uma delícia Não parece que é light Então ó Nota 10 Você sente o gosto do óleo mesmo Aqui tem 140 calorias Nessa lata toda 360 miligramas de sódio Colesterol vem comendo em Não tem colesterol 45 miligramas E tem 0% de carboidrato Vamos de Esse aqui diferente ó Sun dry tomato bed Ó Esse aqui é tomate seco Tá bom Com um molhinho Basil aí ó Vamos ver Também tem aqui ó Em cima Tem a colherzinha Ele tem quantas? 70 calorias 340 miligramas de sódio E 20 miligramas de colesterol Você vê que muda pouca coisa De um pro outro né Ó E é meio pretinho assim Tá vendo? Acho que é do basil Ó E do Deixa eu ver Tomate seco Ó Vou dar uma nota 10 Rapaziada Vou dar uma nota 10 Você sente o gosto mesmo Parece um molhinho italiano Muito bom Me surpreendeu Nota 10 Rapaziada Eu vou nesse daqui agora É uma tuna com ranch Tá ligado? Aquele molhinho de pôr na salada Que é pra você identificar Que é aquele Aquela Tipo parece uma cebola Isso aqui tem 110 calorias É mais calorias Porque o ranch né Tem 40 miligramas de colesterol E 360 miligramas de sódio Tá? Vamos abrir Ó Pode ver que é um pouquinho Molhado do ranch mesmo Ó Ó Vamos ver Vamos experimentar Deixa eu ver Ranch eu gosto Tudo que tem ranch Molhinho de ranch É como se fosse um molhinho de cebolinha Molhinho de caseta Tá ligado? Hum Ó Tá mil Rapaziada Great Value É uma marca do Walmart E cara Tudo que eles fazem Tem me surpreendido demais Sorvete Pizza E eu não sou patrocinado pelo Walmart Quem dera se eu fosse Mas olha só Muito bom cara Muito bom e barato Ranch é esse negocinho verde aqui Tá vendo? É tipo uma cebolinha Uma delícia rapaziada Uma delícia Vamos nesse aqui agora Olha que tuna bonitinha 160 calorias Tem 360mg de sódio Vamos abrir aqui Estamos chegando ao final Deste vídeo Lembrando Que o próximo vídeo É você que decide Deixando aqui nos comentários Deixando a sua sugestão Porque 99,9% Dos meus vídeos É movido nos seus comentários Então por favor Carga o dedo no like E comenta aí Que vocês querem Que eu mastigue pra vocês Pode ser comida selvagem Também comida de selva Sei lá Se vocês quiserem Excelente Muito bom Deixa eu ver Esse aqui Em óleo vegetal também Entre esse e esse Eu fico com esse aqui Que é da marca do Walmart É mais gostoso Mas eu vou dar nota 8 Pra esse aqui Que não é ruim também Temos essas 3 maravilhas Esse aqui Aqui rapaziada 60 calorias Esse tem menos calorias Tem 220mg de colesterol E 400mg de sódio Então o sódio Vem comendo solto A caloria é baixa Mas o sódio Comendo solto Esse aqui é de chip Muita gente fala Chipotle E muita gente fala Chiporo Eu já vi as duas pessoas Depende do estado Em Massachusetts Eles gostam bastante De falar chiporo Aqui eu vejo muita gente Falando chipotle sauce Então fica ao teu critério Tá bom? Mas eu acho que isso aqui É mexicano Se eu não me engano Esse chipotle escrito aí É um molho bem Docicado Meio esquisito Eu geralmente Eu não gosto Nada com chipotle Mas Vamos aí Não é ruim Mas eu vou dar nota 7 Tá? Eu acho que chipotle Isso aqui não combina O final dele Não é muito gostoso Não Mas eu vou dar nota 7 Não vou ser tão ruim Não Esse aqui não vai me decepcionar Eu tenho certeza Essa aqui é a marca do Walmart É uma sardinha do Walmart Eu tenho certeza Que essa não vai decepcionar Com certeza Essa é mais barata Que essa Mas vamos experimentar Essa aqui Depois dessa Vamos abrir aqui Estamos chegando no final Olha que bonito, cara Sardinha O Walmart representa mesmo Vou pegar um pedacinho Da sardinha aqui Em óleo Vamos ver Nota 9 É muito Tranquila Sabe? Muito boa Não é muito É forte Ah, e essa aqui agora Ela Ela é hot Então com certeza Deve ser Nossa, rapaziada No molho de feijão Isso aqui Com óleo É... Hot Tá vendo? Então tem spice Tem pimenta É bem hot Vamos ver Molho de feijão Isso aqui Não é que molho de feijão É um bagulhinho parecido Bonita ela tá Desprezei ela antes de provar Olha como que ela é bonitinha Olha, rapaziada Acho que eu gostei mais dessa Eu julguei Sem provar Ela tem um pouquinho de pimenta Não é tão apimentada Mas o sabor é muito bom Agora eu quero saber de você O que é que a gente vai mastigar No próximo vídeo É você que decide aqui nos comentários Vídeos segunda, quarta e sexta No meu canal de vlog Também está aqui na descrição Onde eu mostro a minha vida Nos Estados Unidos Vlog do Rodrigão E também no meu Instagram Rodrigo.Veronésio E você tem um contato direto Comigo lá E você consegue ver Essas coisas Antes mesmo de ir pro canal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Amo vocês E você tem um contato direto